A CIDADE NO BRASIL Estamos na Serra da Cabreira, mais propriamente no campo de tiro, para acompanhar os testes de reconhecimento para o Rally de Portugal. A Vieira do Minho TV vai falar com os principais protagonistas desta grande prova. É a sua primeira vez em Vieira do Minho? Sim, a primeira vez no Norte. Eu fui aqui no Rio de Janeiro em 2009, mas é bastante diferente aqui. E você gostou da pista em Vieira do Minho? Sim, sim, é muito bom. A gravação é perfeita, ou talvez vai ser destruído na segunda luta, mas vamos ver. Este foi um dos mais importantes tempos, quando lutamos com Osia para a vitória, e tivemos uma boa corrida. Então, eu gostei dessa pista. É uma combinação de larga entre as rocas, mas também com algumas longas partes e bastante abertas. E você recomenda os traques do Norte do Porto, normalmente do Vieira? Sim, eu gostei muito aqui no Norte do Norte, eles são muito bom, bom característica. Então, eu gostei da pista muito, muito, muito. Eles olham fantástico. E eu gostei muito, muito bom. Espero que o weather fique bom para o weekend. Mas, sim, eu espero uma boa corrida. E é a sua primeira vez em Vieira, ou é a sua segunda vez aqui? Não, é a minha segunda vez. Eu fiz a Rally do ano e gostei muito. É a terceira vez, então, espero que nós possamos lutar mais melhor esse ano. Eu acho que é uma carreira muito bonita aqui. E, de novo, eu vi os organizadores que trabalham muito bem para preparar a carreira. Eu acho que com o vento pesado, não foi fácil. O chão parece um pouco lento. Mas, espero que ele não fique tão rosto, nem para destruir o segundo look. Então, você gostou do trabalho da ACP para conseguir os traques? É bom para você? Sim, eu acho que eles fizeram tudo bem para nós. Talvez seja um dia difícil de começar primeiro, mas vamos dar o nosso melhor e ver o que podemos conseguir esse dia. Vai ser uma luta difícil para o primeiro lugar. Sim, mas, como eu disse, para mim, não é realmente realista de lutar sobre a vitória esse dia. Eu acho que não será possível, mas eu vou tentar o meu melhor de estar no pódio. Isso seria um bom resultado. É a primeira vez aqui, muito feliz e vamos tratar de terminar a carreira. Estás a gostar dos traços aqui de Vieira do Minho? Sim, sim. Me gostaram muito os traços. É novo para nós que estamos correndo na Europa e são bastante diferentes os caminhos dos nossos. É a primeira vez no Rally de Portugal e o primeiro Rally nosso na Europa também. E estão a gostar das pistas aqui em Vieira do Minho? A Vieira do Minho nós vamos fazer o reconhecimento agora, mas as outras especiais estão bastante técnicas e o piso está bom. Então sente-se à vontade assim em pisos de terra? Sim, na América do Sul nós temos quase só pisos de terra, não temos ralis de asfalto. Música 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 Música